Com a queda nos preços dos transportes públicos e de alguns alimentos da cesta básica, a inflação de julho foi a menor dos últimos três anos, 0,03%. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, medido pelo IBGE, foi divulgado hoje cedo. Inflação perto de zero. Era o que o mercado já previa, mas gostou de ouvir. O índice oficial do governo não vinha tão baixo desde julho de 2010. Um dos motivos foi a queda das tarifas dos transportes. Houve o aumento dos ônibus, houve todo aquele conjunto de manifestações, as prefeituras resolveram voltar atrás. Isso não é uma queda de preço no sentido genuíno da palavra, é uma redução, uma devolução, uma volta ao que era antes. Os alimentos, na média, também ficaram mais baratos na comparação com junho, graças a uma safra que não se via há um bom tempo. E o tempo bom também tem colaborado com os produtos mais sujeitos às condições climáticas. O tomate, que já subiu tanto esse ano, agora continua caindo de preço. E as hortaliças também. A cebola, a cenoura e a batata, que estão na cesta básica dos brasileiros, foram outros itens que registraram queda. E com essa salada de fatores econômicos, o IPCA, que mete a inflação oficial, voltou a ficar dentro da meta estabelecida pelo governo, que é de até 6,5%. A alta acumulada em 12 meses agora está em 6,27%. Em junho, o índice havia ficado em 6,70%. Se o consumidor gastou menos no mercado, em casa foi ao contrário. Os custos com a habitação subiram. Ah, e aquela ida ao cabeleireiro também. Assim como a maioria das despesas pessoais. Mas em defesa da beleza, as liquidações de inverno não só renovaram guarda-roupas, como também contribuíram para assegurar os preços. Isso, claro, até a próxima estação. Típico dessa época, final de inverno, as lojas fazerem promoções, liquidações. Aí chega depois em agosto, setembro, tem lançamento de primavera, verão, não sei o que, os preços aí sobem. Eu acho que a inflação ainda vai dar um certo trabalho. De acordo com o IBGE, há dois anos o gasto com alimentação não registrava variação negativa. Das 11 regiões pesquisadas, apenas Porto Alegre e Curitiba não tiveram deflação no preço dos alimentos. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.